Vou mostrar aqui para vocês agora a minha implementação do Barbeiro. Não vou mostrar o código, claro, mas vou compilar aqui o meu código para vocês verem a saída dele, como que ele funciona. Opa, faltou o LpTrend. Então vamos lá, Barbeiro 2014. O primeiro argumento é a quantidade de barbeiros, que é 5. O segundo argumento é a quantidade de cadeiras, que é 3. O terceiro argumento é o tempo de corte, que é 10. E o quarto argumento é o intervalo de chegada, que é 1. Esse é o primeiro exemplo que eu coloquei nos slides. E é assim que ele vai funcionar. Está com o tempo realmente que foi colocado ali, 10 para tempo de corte e 1 para o intervalo entre chegada de barbeiros. Então essa é a saída esperada para quando os argumentos passados forem esses aí que eu passei. Vou parar ele aqui e vou executar novamente com os argumentos do segundo exemplo, que é 8 para a quantidade de barbeiros, 5 para a quantidade de cadeiras na sala de espera, 2 para o tempo de corte e 3 para o intervalo de chegada. Para o intervalo de chegada entre cada cliente. E aí o comportamento vai ser esse. Agora os barbeiros vão passar mais tempo dormindo. Quando um cliente chega, um barbeiro acorda e vai cortar o cabelo dele. Então no caso aqui, notem que a ordem dos barbeiros é algo que pode variar em cada execução que for feita, dependendo da maneira como vocês implementarem. No caso eu usei variável de condição, a hora que eu mando um sinal, um barbeiro vai acordar, mas eu não sei qual deles, eu não tenho controle disso. Então por isso que acontece de às vezes chega um cliente e é um barbeiro que acorda, às vezes é outro. Não tenho controle de se um barbeiro vai acabar trabalhando mais que outro, porque quem faz isso é o sistema. O sistema é que vai escolher ali uma das threads, um dos meus barbeiros para receber esse sinal. Então eu não tenho controle disso. A única coisa que eu tenho controle é que os barbeiros vão trabalhar e vão fazer o trabalho deles aí. E os clientes que chegarem vão ser atendidos aí desde que tenha vaga na sala de espera. Então o programa funciona, mas tem algumas coisas que se você executar novamente pode ser que a ordem aí dos barbeiros vai mudar por conta disso. Dependendo, claro, de como vocês implementarem. Então essa implementação minha é com variáveis de condição, vocês podem fazer com variáveis de condição. Ou com semáforo, as duas formas funcionam, as duas formas dá para fazer. Então vou parar aqui agora e é isso então que eu espero aí desse exercício.